A gente agora vai girar o Paraná, nós vamos pro oeste do estado, porque tem uma história por lá que vai chamar sua atenção, ainda mais agora, chegando o segundo turno. A gente vai falar com a Roberta Cunha. Roberta, bom dia pra você. A polícia fez uma operação em postos de combustíveis de quedas do Iguaçu. Mas conta pra gente, pro pessoal de casa, qual é o motivo dessa ação aí? Oi escola, bom dia pra você, pra todo mundo que nos acompanha. Olha, essa ação aí foi feita após denúncias de que foram alguns candidatos que disputaram a candidatura a prefeito em quedas do Iguaçu no primeiro turno, foram denunciados aí por fazer compra de voto utilizando combustíveis. A situação era feita de duas formas. A primeira, eles faziam a distribuição aí de vales de 10 litros de gasolina, e a outra, uma pessoa de confiança aí do candidato ficava em um desses quatro postos de combustíveis, autorizando o abastecimento dos veículos. O mandado foi cumprido pelo Ministério Público de Quedas do Iguaçu, em conjunto com a Polícia Federal aqui de Cascavel, e foram apreendidos aí computadores e também alguns equipamentos que serão periciados. Alguns funcionários também desses estabelecimentos foram ouvidos, e após aí uma investigação, deve determinar aí se ocorreu ou não essa ilegalidade. Se for comprovado, esses envolvidos poderão aí ser presos, cumprir quatro anos de prisão, pagar multa, e caso um dos envolvidos aí tenha sido eleito, ele pode perder o cargo e também ser inelegível por oito anos de escola. Roberta, esse tipo de informação que a Roberta traz pra gente agora é importantíssima, fundamental pro nosso futuro, pra nossa história, porque se alguma coisa foi comprovada nessa história aí de compra de votos com combustíveis, a gente tem que limar, esquecer esse tipo de político, esse tipo de pessoa que faz essa ação com os eleitores. Você que tá em casa sabe que o Paraná inteiro já votou no dia 15 de novembro, tem apenas segundo turno em Ponta Grossa agora no próximo domingo, dia 29, então assim, eleitor sempre atento com esse tipo de informação que a gente traz aqui no Paraná no Ar.